Música Presidente e outros ministros do Superior Tribunal de Justiça participam de lançamento de cartilhas sobre boas práticas envolvendo a parentalidade na advocacia. O evento foi promovido por um grupo de advogadas de Brasília chamado Elas Pedem Vista, com apoio do Superior Tribunal de Justiça, da OAB e de outros órgãos. A cartilha Boas Práticas sobre Parentalidade na Advocacia traz uma análise sobre as principais mudanças culturais necessárias para que, principalmente as mulheres, possam exercer de maneira equilibrada os papéis familiar e profissional. A Constituição protege a maternidade e o mercado de trabalho da mulher. Acima de tudo, a nossa Carta Maior estabelece a igualdade de direitos e deveres entre homens e mulheres na sociedade conjugal. E projeta na vida de cada mulher brasileira o ideal de uma vida digna e de plenos direitos de igualdade entre os homens. A igualdade de gênero não é apenas um direito humano fundamental assegurado na Constituição, mas a base necessária para a construção de um mundo melhor, de um mundo igual, de um mundo pacífico, de um mundo próspero, de um mundo sustentável. O estudo identificou quais seriam as boas práticas associadas à rotina de convivência entre mães e pais e o impacto na questão da paridade de gênero e na participação feminina no judiciário. A ministra Suzete Magalhães, do Superior Tribunal de Justiça, fez um resgate histórico da luta feminina para ganhar novos espaços e conquistar direitos fundamentais. A ministra destacou que a ocupação de mulheres no judiciário, especialmente nas cortes superiores, ainda é recente. A mulher passou, então, a partir da década de 60 do século passado, começou, embora tímidamente, a frequentar as universidades, os tribunais, os sindicatos, as empresas, ganhando com isso, conquistando com isso uma maior presença sociocultural e política. Frequentou, também passou a frequentar os meios científicos, intelectuais e artísticos. A trajetória dessas mulheres pioneiras revela que as conquistas não foram obra do acaso, mas fruto de um trabalho árduo, obstinado e perseverante. O evento também destacou iniciativas do STJ que determinaram uma maior participação feminina nos cargos de gestão do tribunal e a priorização do direito de marcação de férias para mães e pais que tenham retornado de licença maternidade e paternidade. Iniciativas que proporcionam uma equidade efetiva e aumentam a segurança da mulher para se manter no mercado profissional. 42% das mulheres pensam em desistir do trabalho. E na advocacia não é diferente. Essa cartilha e essas reflexões, elas trazem boas práticas para a dimensão da parentalidade e os ganhos são para todos quando pais e mães se envolvem nos cuidados com os filhos. Sem dúvida nenhuma, eu não tenho absolutamente nenhuma dúvida disso. Mas a importância da gente perceber que, por ora, isso é algo que atravessa a questão de gênero mesmo. Porque são as mulheres que, no dia a dia, se dividem dentro dos afazeres domésticos, cuidados com os filhos e com o trabalho. A cartilha Boas Práticas sobre Parentalidade na Advocacia